Há 19 anos sem estudar, a manicure Maria da Guia viu no Centro de Educação para Jovens a oportunidade de concluir o ensino médio. Por oferecer um método de ensino semipresencial, a unidade oferece a ela a chance de conciliar as atividades do dia a dia. Já que Maria vai até o local apenas para tirar dúvidas e fazer as provas. Mas ao ficar sabendo que essa rotina pode mudar, ela não ficou nada satisfeita. Esse projeto de ensino encaixava-se na minha vida, né? Na minha vida de dona de casa, na minha vida de manicure e de mãe, né? E muitas outras alunas trazem seus filhos para cá. Não tem como ir para a sala de aula, não tem como estudar. Então vem, pega o material e estuda. Tira suas dúvidas com os professores. Maria da Guia reclama da mudança do sistema que deve ocorrer nos 26 Centros de Educação de Jovens e Adultos espalhados por todo o Piauí. A determinação do governo é que os alunos passem a frequentar diariamente os Centros de Educação. Assim, a forma de ensino deixa de ser individual e passa a ser coletiva. O que permanece é apenas a escolha dos horários. Atualmente, os Centros de Educação para Jovens e Adultos funcionam nos três turnos. Manhã, tarde e noite. Ainda assim, esse outro aluno não aceita a mudança. Segundo ele, não há como conciliar os estudos com a atividade de chaveiro. E para tentar barrar a determinação da Seduc, ele entrou com uma ação junto ao Ministério Público. Primeiramente, deu entrada um termo de declaração com a promotora Lia Raquel e depois foi passado para a promotora Estela Ferraz. E ela, no parecer dela, no despacho dela, ela colocou dez dias úteis para a Secretaria da Seduc se manifestar. Essa professora diz que lamenta a decisão do governo e acredita que os alunos vão ficar prejudicados e que vai haver, inclusive, evasão escolar. É o aluno que é caminhoneiro, é o taxista, é a dona de casa, então vai haver uma evasão. A Secretaria Estadual de Educação justifica que a mudança será necessária para a captação de recursos por meio do governo federal. E que o dinheiro investido vai servir para melhorar o serviço oferecido aos alunos. Vai ser presencial, ele vai ter que escolher o dia, ele vai saber qual é o seu tempo disponível para assistir aquela aula. Contanto que ele vai cumprir aquela carga horária daquela disciplina que vai ter que concluir, enfim, ele vai ter que concluir a etapa que ele está cursando.